Mas isso é uma cachorrada Que absurdo, tão pequenininho com a raba do tamanho do mundo Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Vixe, olha que desgrama Olha, olha que desgrama Olha que desgrama Que absurdo, ah, 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 esse sou Tá um pequenininho com a raba do tamanho do mundo Que absurdo, tá um pequenininho com a raba do tamanho do mundo Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Vixe, olha que desgrama Vixe, olha que desgrama Vixe, olha que desgrama Vixe, olha que desgrama Niga, olha que desgrama